Vimos aqui hoje no CT do Goiânia Desejar boa sorte para o nosso time Nessa arrancada aí para a Série D Rumo à Série C A galera está aqui forte Dito ao nosso técnico Finase Toda a galera aí Bastante esperançosa E nós temos certeza Que esse ano é o ano do galo Ainda é o ano do galo Porque aqui tem se plantado muito E chegou a hora da gente Colher alguma coisa E essa Série D aí é super importante E nós vamos firme Em busca dessa Série D Rumo à Série C Desejamos a esse time Toda a sorte do mundo Que o Pai do Céu abençoe Abençoe a cada Abençoe Suas famílias Abençoe os projetos Abençoe o nosso presidente Toda a comissão técnica Que tenhamos realmente Muito sucesso Muito êxito Força galo Pra cima Pra cima deles galo Vamos que vamos Isso aí É o grito É guerra meu irmão É guerra Abençoe a cada É guerra meu irmão É guerra meu irmão Minha Irreiro